Boviso O livro é um amiguinho Com ele posso imaginar Um mundo bem mais divertido Onde aprendo a pensar Pra aprender não tem idade Filho, pai ou vovô Ensinar é na verdade Vou saber que conquistou Uou, uou, uou Uou, uou, uou O livro é um amiguinho Com ele posso imaginar Um mundo bem mais divertido Onde aprendo a pensar Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Uou, uou, uou Ler é muito importante Livros têm informação Fonte de conhecimento Siga a sua orientação E no livro de histórias Vamos juntos viajar Neste mundo de aventuras Aprender pra ensinar O livro é um amiguinho Com ele posso imaginar Um mundo bem mais divertido Onde aprendo a pensar Pra aprender não tem idade Filho, pai ou vovô Ensinar é na verdade Vou saber que conquistou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou O livro é um amiguinho Com ele posso imaginar Um mundo bem mais divertido Onde aprendo a pensar Uou, 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 uou 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 Tchau, tchau.